Em 30 da manhã, nós fomos assonados por um acidente na BR-365, onde com a vítima presa a serragem, já sem sinais vitais, e uma segunda ocupante do veículo foi conduzida por terceiros. Agora, a princípio, esse carro de passeio seria de onde? A princípio, o carro é da carro do estado, da Secretaria de Saúde. Não temos endereço certo da vítima fatal, mas segundo informações, essa vítima é de Patos de Minas. Aí vai ser procurado posteriormente o endereço dela para saber detalhadamente. Agora, foi uma colisão frontal? Foi uma colisão frontal. Segundo relatos do motorista da carreta que não sofreu nada, a vítima invadiu a pista ao contrário e colidiu de frente com a carreta. Ele teria perdido o controle ou teria até mesmo passado mal no volante? Alguma coisa nesse sentido? Bom, baseado em relatos do condutor da carreta, parece que a vítima passou mal na direção, mas isso é relatos do condutor da carreta. A perícia que vai poder esclarecer certinho o que aconteceu.